O Brasil vai sediar mais uma Copa do Mundo Para o momento chegar, aguardo a cada segundo De começar o evento com festa e divertimento Os torcedores felizes, deixando que a paz navegue Como o futebol consegue reunir tantos países Irei fazer um relato próprio das competições Tem neste campeonato 32 seleções Desafio para quem topa, virão 13 da Europa Repletas de alegria Cumprindo cada ideal, quatro da América Central E uma da Oceania A Ásia ama o esporte de seleções, manda três A África por ser mais forte, vai mandar cinco de vez Vem grupo de torcedores, bandeiras de várias cores Vermelha, branca e azul Para que ninguém reclame, completando esse certame Tem seis da América do Sul Da Europa vem Espanha, Itália, Bélgica e Holanda Grécia, Suíça, Alemanha, Bósnia e Rússia que comanda A Croácia, Inglaterra e a França que em nada erra Virá também a final Luta pensando em vencer E não podemos esquecer de falar de Portugal América Central indica primeiro Estados Unidos Honduras e Costa Rica são os nomes escolhidos O México também virá Provando que sempre está pronto para competir Querendo ganhar a rifa O ranking que está na FIFA Ele pretende subir A Ásia tem condições Isto não é novidade Vai mandar três seleções repletas de qualidade As três se classificaram nos gramados Conquistaram vagas para competição Com um futebol bonito Os nomes das três Eu cito Irã, Coreia e Japão A Austrália vem sozinha Por ser da Oceania A África que está na linha Cinco seleções envia A Argélia vem na frente Camarões por ser valente Formar a dupla congana Costa do Marfim merece O torcedor não esquece Da garra tigériã América do Sul combina Manda Chile e Equador Uruguai e Argentina Cada qual com seu valor Esses craques estrangeiros Farão com os brasileiros Um certame importante Colômbia vem bem fazeja E o Brasil todo deseja Sorte a cada visitante Será algo de destaque Que vai ganhar atenção Onde se vê cada craque Querendo ser campeão Mas quem conhece o esporte Verá que não é a sorte Que a diferença faz Mesmo em outros terrenos Só ganha quem erra menos E procura acerta mais Desejo felicidade Pra todos os torcedores Muita criatividade Pra técnicos e jogadores Que a seleção canarinho Não se perca no caminho E no ranking torne a subir O Brasil não se apoquenta Pois o drama de cinquenta Não irá se repetir E no ranking torne a subir E no ranking torne a subir E no ranking torne a subir Tchau